Estamos aqui já me preparando para viagem dessa que veio de lancha, aquela que está ali atrás, uma viajinha de duas horas de viagem, vai dar aproximadamente, porque é subir no rio, duas horas, mas é barato a passagem, 40 reais. Olha aqui, que a lancha que vai sair agora, esse horário, por pouco nessa lancha que nós vamos seguir viagem, daqui da cidade de Manacapuru até Capiranga, Capiranga, aqui nós vamos subir o rio, faixa de umas duas horas de viagem, daqui para lá. Bora, vai, 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 vai Aqui vai ser uma viagem da cidade de Manacapuru de Lancha até a cidade de Capiranga A cidade de Manacapuru de Lancha até a cidade de Manacapuru de Lancha até a cidade E aqui vai estar em um lugar Aqui vai estar em um lugar Vamos lá, vamos lá Vamos lá Olha Eita Está ficando mais que um lugar Não tem pena De gastar gasolina Aqui Nós estamos na cidade de Manacapuru Também tem um porto Bonito esse porto Mas aqui É ponto de máquina Estão acertando para aqui Vamos lá 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 Vamos Vamos lá 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Nós estamos chegando na cidade de Capiranga, Amazonas E vamos retirar a nossa mercadoria da lancha Que essa nós viemos de lancha, não foi de bar O parceiro está ajudando E aqui é assim, essa lancha vai carregar cá Olha aí, passageiro, olha aí a guerreira Que está aqui, Capiranga, Amazonas Que está aqui? Capiranga, Amazonas Aqui é o porto da cidade A igreja São Sebastião Castão Costral da cidade de Capiranga, Amazonas Olha aqui Estamos aqui, a cidade aqui de Capiranga Aonde a água chegou Olha nessas casas, essa aí foi aonde a água chegou Aqui é o centro da cidade Centro da cidade Aqui direto você vai sair lá no caródomo Pegando essa pescola aqui Pegando essa pescola aqui direto Você pegou aqui, a frente é o caródomo A cidade foi para baixo da água Meu Deus, foi dessa cheia agora que teve esse ano Onde foi que a água chegou? Capiranga, olha aqui como é Capiranga, Amazonas Olha aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.